Oi, eu sou a Maria e você está no Novo Maria Quer Viajar Finalmente esse cenário ficou pronto Ai, eu tô muito bem Quando eu comecei o canal no YouTube Eu estava quebrando uma barreira enorme dentro de mim Eu estava vencendo um monstro Eu tinha muito medo de fazer vídeo Apesar de ser o meu sonho, produzir conteúdo pra internet E ai eu comecei o canal e eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei Foi tão assustador, tão assustador Eu suava, eu tremia, eu gaguejava Eu falei igual um robô no vídeo Porque eu não conseguia me expressar bem E agora eu simplesmente me sinto confortável Eu olho essa câmera e eu imagino vocês assistindo Eu imagino a minha audiência, sabe? Eu imagino as pessoas pegando as informações que eu passo E os conteúdos que eu passo E se aproveitando deles E aprendendo, e crescendo, e melhorando E ganhando oportunidades Ai, quanta coisa! Então assim, está vindo muita novidade Está vindo muita coisa boa por aí E se prepara Inscreva-se no canal Que você só vai ter notícia ótima a partir de agora Entendeu? É uma nova era É um recomeço É um... Tinha que pôs pra fora Tinha que pôs pra fora Estou muito feliz Esse cenário foi feito com muito carinho O sonho da minha vida Era ter uma parede Cheia de quadros Assim Era ter uma luminária Dessa Rosé Gold Ó Agora Vamos falar do cenário, né? Vamos fazer o tour Porque o cenário Tem mais coisa aqui pra cima Que a câmera não está mostrando E eu quero mostrar Tudo pra vocês Que a câmera não está mostrando Que a câmera não está mostrando Que a câmera não está mostrando Vou mostrar pra vocês agora Com todos os detalhes O cenário De cima a baixo E explicar só um pouquinho Sobre cada coisa Pra vocês entenderem o contexto todo Vamos lá Coloquei esse papel de parede Como vocês devem ter visto Esse quadro aqui Tá na logo É um dos itens da logo Do Maria Quer Viajar Coloca a logo aí, Jimmy Pra gente ver Pim! É uma câmera Porque eu amo fotografia E dentro da câmera E dentro da câmera Uma paisagem de cidade De landscape Porque eu amo fotografar As minhas viagens Essa flecha aqui Ela significa muito pra mim Eu até tenho uma tatuagem Sobre isso Esse quadro aqui Eat well, travel often É coma bem e viajem sempre Então é a minha cara Porque eu como muito e viajo sempre Então esse quadro é a minha cara Já esse quadro aqui Tá escrito To travel is to live Viajar é viver E o mapa mundi Com fundo aquareladinho Assim que eu amo aquarela Essa daqui É a torre Eiffel E o Big Ben De Londres e Paris Isso aqui fazem parte Da abertura Da introdução do canal Ei! Eu quero saber O que que você tá fazendo aí Que ainda não se inscreveu Nesse canal E se você já é inscrito Cadê um like? Bora, bora Bora ajudar a amiguinha Crescer no Youtube Esses três quadrinhos aqui Que eu amo São as redes sociais Olha só Vermelhinho é o Youtube Eu coloquei um quadrinho Mais azulzinho pro Facebook E um meio rosa Meio lilás pro Instagram Esse quadro aqui É o significado Do dicionário Da palavra Wanderlust Que eu tenho Inclusive uma tatuagem Com essa palavra E uns desenhos The irresistible Uncurable Desire to travel Or wander É a irresistível Incurável Desejo De viajar Ou wander É como se fosse Andar sem rumo Sair andando Esse letreiro aqui Eu posso trocar as letras Escrever o que eu quiser Então por enquanto Tá escrito Maria quer viajar Inscreva-se Deixa seu like E esse quadro Make today's great Porque eu acredito Que nós fazemos O nosso dia acontecer Somos nós que temos o controle Se ele vai ser bom Ou não Então esse quadro É a minha cara também E por último E por último Essas três Três pontos turísticos Aqui de Dublin Que são os lugares Que eu mais Frequento Que eu mais vivo É o Temple Bar Eu tirei essas fotos Só que aí eu tratei elas Pra ficar preto e branco Esse aqui é o The Spire Que marca exatamente O centro de Dublin E essa daqui É a Happy Bridge Que tem até História sobre a Happy Bridge Lá no Instagram Essa daqui Vai ser a poltrona Que eu vou sentar Tem até um rascunho ali E agora Vamos à luminária E à mesinha É o copo do Maria Quer viajar Uma caixa de viagens Que tem lembranças De viagens E coisas que eu vou falar No canal com vocês Mais pra frente Uma câmera fotográfica De plástico Que na verdade É um porta durex E o meu copo Que eu bebo água nele O dia inteiro Que tá escrito Lights, Camera, Vlog E o meu favorito De todo esse cenário Que é Essa luminária Que eu comprei Na Primark Olha que linda Ela é rose gold E essa lâmpada Decorativa por dentro Também é um charme E tudo isso Só foi possível Graças a minha amiga Viviane Ela é arquiteta E ela que projetou Tudo isso Eu fui na casa dela E falei assim Amiga, eu preciso De um cenário novo Eu preciso dar um upgrade Na minha sala Pra eu ter um lugar bonito Pra filmar E ela começou a me mandar Imagens de referência Mais ou menos Pra poder eu ter Uma noção das coisas A única coisa que eu falei Que eu falei pra ela É que eu queria um cenário Que eu pudesse gravar em pé Gravar sentada Ter vários ângulos Que fosse fácil Que eu não precisasse Desmontar a minha sala E remontar Toda vez que eu fosse Gravar um vídeo E que eu amava A ideia de ter Uma parede de quadrinhos Que eu nunca tive Uma parede cheia De quadrinhos e tal E aí ela me mandou Várias referências Várias coisas A gente foi escolhendo junto E ela fez o projeto todo E pronto Aconteceu Como vocês viram A gente colocou O papel de parede juntas Ela me ensinou a colocar Porque eu não fazia ideia E aí ela fez tudo Inclusive se vocês quiserem Vídeos falando sobre Organização de casa Dica de arquitetura Dica de decoração Eu posso trazer ela aqui Ela é uma querida E eu tenho certeza Que ela vai amar Ensinar pra vocês Aqui no canal Obrigada Vivi Muito obrigada Amo vocês Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tenham um dia maravilhoso E aguardem Só vai vir vídeo top A partir de agora Eu não vou falar logo assim Que é pra deixar A expectativa lá em cima Entendeu? Beijo Tchau 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 Tchau